Olá! Começa agora o resumo de notícias desta terça-feira, dia 28 de dezembro, e você confere aqui os principais destaques do PortalGiro.com. Hoje começamos falando da Operação Verão, que registrou centenas de motoristas embriagados durante o Natal no Rio de Janeiro. Richard Stolzenburg traz mais informações. Nas blitzes realizadas entre os dias 24, 25 e 26 de dezembro, a Operação Lei Seca fiscalizou 2.917 condutores em todo o estado do Rio de Janeiro. E 482 deles apontaram sinais de embriaguez. Esse levantamento faz parte da Operação Verão, que vai se estender não só nas festas de fim de ano, mas também durante toda essa época de calor aqui no estado do Rio de Janeiro. Quando comparado ao ano passado, o aumento chega a 925%. Nesse ano foram 482, em 2020 foram registrados 47 condutores com sinais de embriaguez. Aqui em Petrópolis, por exemplo, em dezembro já foram realizadas duas blitzes, em que 22 motoristas estavam dirigindo alcoolizados. A gente lembra que, de acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sobre o alcoolizado leva multa e pode também levar à prisão de seis meses a três anos, além de também perder ou suspender o direito de dirigir do condutor. Richard Stolzenburg para o Resumo de Notícias. E o apresentador Celso Portioli revelou que está lutando contra um câncer na bexiga. Gabriel Barbosa conta mais pra gente. É isso mesmo, Enzo. Olá a você e olá a todos que acompanham o Resumo de Notícias. Nesta terça-feira, dia 28 de dezembro. E na manhã desta terça-feira, o apresentador do SBT, Celso Portioli, anunciou, através de sua conta oficial no Instagram, que está tratando um câncer na bexiga. De acordo ainda com o próprio apresentador, devido o câncer de Celso Portioli ter sido descoberto de forma precoce, as chances de cura são quase de 100%. Celso ainda aproveitou para afirmar que já realizou diversos programas ao vivo e diversas gravações no SBT durante o período que está realizando o tratamento do câncer. E, nessa questão, ninguém percebeu que ele estava fazendo esse tipo de tratamento, visto que foi descoberto de forma precoce novamente, como disse o apresentador. Além disso, o apresentador garantiu que não vai deixar de cumprir nenhum compromisso em sua agenda e continuará apresentando o programa Domingo Legal. Gabriel Barbosa, para o resumo de notícias. E o polo para atendimento da segunda via do IPTU em Petrópolis já está funcionando no Centro de Cultura. Samuel Freitas tem mais detalhes. Já está em funcionamento o polo de atendimento para a retirada de segunda via do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, no Centro de Cultura Raio de Leone. O espaço montado pela Secretaria de Fazenda funciona como alternativa para o cidadão que deseja pagar o imposto com desconto de 10% até o dia 6 de janeiro. De acordo com o secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patulea, o site poderá ser uma opção à retirada de segunda via. Para ele, o pagamento de cota única é importante para o cidadão, pois além de garantir um bom desconto, também dará condições da cidade fazer mais investimento nas áreas sociais. E por conta do Réveillon, o município do Rio de Janeiro já registra 75% de ocupação na rede hoteleira. Richard Todzenburg traz mais informações para a gente da situação na capital. Exatamente, Enzo. Olá para você, olá a todos. Apesar de não haver shows oficiais agora no Réveillon, a capital fluminense espera um movimento grande para essa virada do ano. De acordo com a Rio Convention, que tem 50 hotéis associados, a expectativa é de que até o dia 31 de dezembro, todos esses hotéis estejam com a taxa de ocupação em 100%. Nesse momento agora já tem 75%. Essa expectativa sobe porque, apesar de não haver shows, há liberação do governo municipal para que os turistas e também quem mora no Rio de Janeiro possa ir à praia para ver a tradicional queima de fogos, e que vai acontecer inclusive em 10 pontos da cidade. A gente lembra aqui também que as regiões do Leblon e também de Ipanema são os locais mais procurados pelos turistas para passarem esse fim de ano no Rio de Janeiro. Richard Stoltzenburg para o Resumo de Notícias. E agora o Gabriel Barbosa vai trazer mais informações sobre um foragido que foi encontrado embaixo da cama em Paraíba do Sul. Exatamente, Enzo. Olá novamente a você e a todos que acompanham o Resumo de Notícias. Os policiais civis da 77ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul, região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro, prenderam um homem que estava foragido da justiça há 15 dias pelo crime de violência doméstica. Os policiais, ao chegarem até o local, até a residência onde estava o homem no bairro da Liberdade, em Paraíba do Sul, avistaram um homem debaixo de sua cama. Ele teria se escondido embaixo do imóvel para fugir dos policiais. De acordo com as investigações da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, um homem praticava os crimes de violência doméstica contra sua ex-companheira de 16 anos. Um homem tem 18 anos. Após o último ato de violência doméstica cometido pelo homem, a ex-companheira acabou indo até a delegacia para denunciá-lo. Com a evidência dos fatos, os policiais começaram a procurá-lo, até que o encontraram na última segunda-feira, dia 27, na sua residência no bairro da Liberdade, em Paraíba do Sul. Gabriel Barbosa para o resumo de notícias. E o Procon Rio está esclarecendo para os consumidores quais são os seus direitos na troca de presentes recebidos agora no Natal. Samuel Freitas explica para a gente esses direitos. O Natal já passou e agora é a época das trocas de presentes. Este é um tema muito comum dos consumidores e o Procon Estadual do Rio de Janeiro explica o que determina o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. A loja física não é obrigada a efetuar troca de produtos por gosto ou tamanho, sendo uma liberalidade da empresa. Porém, como forma de aproximar os clientes e aumentar as vendas, a grande maioria permite, usando suas próprias regras para realizá-la, que devem ser informadas de forma clara e expressa aos clientes. Já na compra realizada pela internet, existe o direito de arrependimento. O Código de Defesa do Consumidor garante que o consumidor tem até 7 dias a contar da data da compra ou recebimento do produto para desistir do negócio efetuado fora do estabelecimento comercial, independente do motivo. Nestes casos, o custo do frete relacionado à devolução do produto é de responsabilidade do fornecedor. Caso a mercadoria apresente algum defeito, a regra é a mesma para as lojas físicas e online. Se o motivo da troca for por defeito aparente, o consumidor terá o prazo de 90 dias, bens duráveis, e 30 dias não duráveis para reclamar com o fornecedor, que terá o prazo de 30 dias para solucionar o problema. E o Mundo registrou pela primeira vez mais de 1 milhão de casos de Covid em 24 horas. Confira. O Mundo registrou pela primeira vez mais de 1 milhão de casos em um único dia, com 1.400.000 casos de Covid-19 confirmados. Os dados são da plataforma ligada à Universidade de Oxford, Our World in Data. Os dados são compilados desde janeiro de 2020. O primeiro grande pico foi registrado em 7 de janeiro deste ano, com 900.000 casos. Três meses depois, em abril, a marca de 900.000 foi rompida três vezes. Em dezembro, com a variante Ômicron circulando, os registros diários se aproximaram de 1 milhão, batendo a marca nas últimas 24 horas. O país com o maior número de casos registrados foram os Estados Unidos, com mais de 512.000 casos, cerca de 37% do total. Em seguida, vem o Reino Unido, com o equivalente a 23%, e a Espanha, com 15%. É importante lembrar, entretanto, que países como o Reino Unido estão entre os que mais testam no mundo. Por isso, é possível que haja ainda mais casos não rastreados em outros lugares. Veja agora a previsão do tempo para o município do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, dia 29 de dezembro. A previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 29 de dezembro, no município do Rio de Janeiro, é de mínima de 21 e máxima de 29 graus, com chance de chuva de até 80%. E segundo dados do IBGE, o desemprego caiu no Brasil, mas ainda atinge quase 13 milhões de pessoas. Saiba mais. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,1% no trimestre encerrado em outubro, mas a falta de trabalho ainda atinge 12,9 milhões de brasileiros, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta terça-feira. É a menor taxa de desemprego desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2020, com 11,8%, mas maior que o patamar diante do início da pandemia de coronavírus. Apesar da queda no desemprego, o rendimento médio da população ocupada encolheu pelo quinto trimestre seguido para uma mínima histórica. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. E agora, Felipe Teixeira traz para a gente a programação do Natal Imperial para esta quarta-feira. Eu vou passar para vocês aqui essa grande programação que vai ter na nossa cidade. Às 6 horas da tarde, na Vila Imperial, na Praça da Liberdade, vai ter show do acendimento, tá? E às 8 horas da noite, Pedro Ribeiro e dois num samba animando ali a Praça da Liberdade para todo mundo que estiver passando ali poder curtir o melhor show, se divertindo como sempre ali. Lembrando que a programação vai até o dia 9 de janeiro e eu vou passando para vocês aqui todos os dias no resumo um pouquinho da programação do Natal Imperial 2021. E este foi mais um resumo de notícias que termina aqui. Eu agradeço sempre a vocês pela audiência, tanto pelas mídias sociais do Grupo Giro, quanto quem nos assiste pela Bem Mais TV. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí